Vamos direto para as ruas de Três Lagoas com Albert Silva, que tem mais informações do setor policial Albert. Pois é, Israel, mais uma ocorrência registrada no plantão policial também nas últimas 48 horas. Ação conjunta entre os agentes do setor de investigações gerais e também da 2ª Delegacia de Polícia Civil aqui de Três Lagoas. Foi preso em flagrante, o Israel, um homem, esse homem que tem 59 anos de idade, pela prática de crime de posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido. Essa prisão ocorreu durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão. Em vistoria, nas residências policiais, encontraram em posse desse suspeito uma arma de fogo do tipo garruxa, duas munições intactas e mais de 50, viu? 50 cápsulas de munição, ponto 40. O suspeito relatou que a arma de fogo estava em sua posse já há algum tempo, né? Mas os estojos deflagrados, ele disse que não pertencia a ele. Ele foi conduzido à sede da Sigel, Israel, foi autuado em flagrante pela prática de crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Pode, né, ser condenado, pode pegar uma pena de até três anos de reclusão. Portanto, para você que tem uma arma aí, que não tem registro, posse irregular de arma de fogo, vai preso, viu? Vai responder por isso. Portanto, tem que tomar muito cuidado aí com as pessoas. E a importância também, né, Israel, de se fazer uma denúncia, né? Quando se sabe se uma pessoa está usando aí ou está mostrando aí uma arma de fogo aí. Portanto, tem leis para isso. Então, a polícia, atenta, através do mandado de busca e apreensão, conseguiu aí prender aí essa arma, viu? Mesmo sendo aí uma garruxa, né, com munições intactas e também 50 cápsulas de munição, ponto 40, vai ter que se explicar, né, para a polícia. Tchau, tchau.